Mohamed Mokaev e Manel Kape protagonizam pancadaria em hotel antes do UFC 304. Mohamed Mokaev e Manel Kape estão aumentando a tensão à véspera do UFC 304, após uma pancadaria em um hotel em Manchester. O incidente, que foi gravado e já circula nas redes sociais, aconteceu quando Mokaev aparentemente pediu uma foto à Cape e, de surpresa, desferiu um soco. O treinador Eric Nixick, que tentou intervir, confirmou essa versão. Manel Kape, por sua vez, acusou Mokaev nas redes sociais. Abre aspas. Que tipo de muçulmano é você? Você me cumprimentou, pediu para tirar uma foto e tentou me dar um soco. Posso ver agora que você não é um filho do Daguestão, porque lá são criados homens. Você é apenas um bastardo pobre criado em Manchester sem honra e princípios. Quando eu te bati em Vegas, eu fui sozinho e avisei você antes. Não bato em homens distraídos com guarda baixa ou de costas. Achei que tudo estava resolvido, mas a carnificina continua. Chaitan. Muhammad Mokaev também provocou Cape, publicando uma imagem em que o rival parece estar pedindo socorro. Com o clima inflacionado, os lutadores terão a chance de resolver suas diferenças no card preliminar do UFC 304, com o vencedor se colocando em uma posição estratégica para uma disputa de cinturão contra Alexandre Pantoja. Adesanya faz previsão ousada e vê nocaute em luta de cinturão no UFC 304. Israel Adesanya não tem dúvidas sobre o desfecho da revanche entre Leon Edwards e Belal Muhammad no UFC 304, evento que acontece no próximo sábado, em Manchester, na Inglaterra. Em seu canal no YouTube, o nigeriano previu um nocaute do inglês no segundo ou terceiro round, destacando o nível superior do atual campeão dos meio-médios da organização em relação ao adversário. Abre aspas. O campeão também lembrou da primeira luta entre os dois, interrompida por um golpe ilegal de Edwards, e acredita que o inglês está ainda mais preparado para o confronto. Cape afirma que promessa dos moscas saiu de academia devido a prejuízo contra Pantoja. Manel Cape, que se prepara para enfrentar Muhammad Mokaev no UFC, comentou sobre o passado do seu rival na American Top Team. Cape revelou que Mokaev deixou a academia devido a dificuldades de treino com Alexandre Pantoja, o atual campeão peso mosca. Abre aspas. Muitos, muitos, muitos erros. Se ele enfrentar alguém entre os três primeiros do ranking do UFC, ele vai ser finalizado, então vai ser divertido, concluiu. Tom Espinal ignora a derrota para Curtis Blades e promete troco de forma brutal no UFC 304. A primeira luta contra Curtis Blades não traz boas lembranças para Tom Espinal. O astro inglês considera que o incidente não terá consequências para o UFC 304, que acontece neste sábado. Em entrevista aos canais oficiais do Ultimate, o campeão interino dos pesados lamentou a lesão sofrida naquele embate e prometeu se vingar com um nocaute sobre o norte-americano. Não há nada que eu possa tirar da primeira luta. Eu me preparei. Ele se preparou. Nós não sabemos como poderia ter sido caso tivesse durado mais. Eu me machuquei. Nós seguimos em frente. E agora é uma luta completamente diferente. É a primeira revanche da minha carreira. Na verdade, é a minha primeira revanche como amador ou como profissional. Então, estou animado para tudo, disse Espinal. Evitando aumentar o clima de rivalidade, ele mostrou respeito ao desafiante, mas prometeu nocauteá-lo no próximo sábado. Curtiss é um ótimo cara. Eu não estou desmerecendo ele, mas eu estou devendo a ele uma surra. É simples assim. Eu gosto dele. É um bom cara. Mas isso é o esporte. Eu não estou feliz com o que aconteceu no passado. Eu quero nocauteá-lo de uma vez por todas. Quero nocautear Curtiss Blades em Manchester, garantiu Tom. As vésperas do UFC 304, Tom Espinal admite ter pensado em aposentadoria após grave lesão. Quase exatamente dois anos após sofrer a lesão no joelho com 15 segundos de luta e acabar derrotado por Curtiss Blades em Londres, Espinal retorna à Inglaterra neste sábado contra o mesmo adversário, mas em um cenário completamente diferente, defendendo o cinturão interino dos pesos pesados. O campeão, no entanto, garante que a volta por cima não foi nada fácil. Em entrevista à TNT Sports, ele admitiu que contemplou a possibilidade de parar de lutar após a grave lesão, mas optou por mergulhar de cabeça na recuperação. Como um atleta profissional, se machucar é horrível, e ficar inativo é horrível. Isso acontecer em frente a 20 mil pessoas, em casa, sofrendo uma derrota e sem saber quando vai voltar, é muito duro. Eu tinha duas opções, mergulhar de cabeça ou fazer alguma outra coisa da vida, contou Espinal. Blades ignora John Jones e Steve Miosic e enaltece luta com Espinal no UFC e mira em Poatan. Desafiante ao cinturão interino dos pesos pesados, Curtiss Blades deixou claro que, na sua opinião, o seu confronto com Tom Espinal será pelo título linear da categoria. No Media Day do UFC 304, o norte-americano ignorou John Jones e Steve Miosic e garantiu que o seu duelo com o ídolo inglês definirá o verdadeiro campeão. Abre aspas. Sim, este é o verdadeiro cinturão em minha mente. Na minha opinião, Jones contra Steve é apenas a luta de aposentadoria deles. Não quero ser rude, mas ambos estão a uma ou duas lutas da aposentadoria. Mais do que provável que esta seja a última luta deles. O que é bom. É assim que eu vejo. Disse Blades. Apesar das críticas, o Razor elogiou a organização e disse entender os motivos de Dana White fazer questão de realizar o duelo entre John Jones e Steve Miosic. Abre aspas. Esta é Dana White, um dos maiores promotores do mundo. Ele sabe como adicionar hype ao confronto. Isso é o que ele faz. Esse é o trabalho dele. Um dos melhores nisso. Eu não estou chocado. Eu esperava isso, na verdade. Ele quer espremer esse suco até a última gota e quer que todos assistam Jones contra Miosic. Finalizou o peso pesado. Curtis Blades ainda projeta um duelo com Poitain e revela tática para superar campeão em luta no UFC. Curtis Blades não esconde a empolgação com a possibilidade de enfrentar Alex Poitain na divisão peso pesado do UFC. Em entrevista durante o Media Day do UFC Manchester, o norte-americano esboçou um plano de luta bem definido para um eventual confronto com o atual campeão meio pesado. Abre aspas. Má ideia. Ele, vou dar a vocês meu plano premeditado. Vou direto para a queda. Imediatamente. Por que eu daria a ele qualquer chance de me nocautear em pé quando sei que posso derrubá-lo quando quiser? Tenho certeza de que ele deve saber disso. Acho que ele está procurando um peso pesado específico, não qualquer peso pesado. Questionou o norte-americano. Momento papo de luta. Julie Pocah relembra detalhes da treta com o Uber. Tinha muita gente parada, só que as pessoas estavam paradas assistindo a situação. Aí o cara falou, pô, eu virei te quebrando, pensei que ele era seu marido. Os caras não interviram porque eles pensaram que era uma briga de marido e mulher. Então, eu sei o básico do jiu-jitsu. Então, se eu fosse lutar MMA, queda... Mata-leão, mata-leão. Vamos, vamos. Mata-leão. Mata-leão. Bom, eu fiz o mata-leão no carro. Olha a minha cara, bota a minha cara aí para fazer o mata-leão. O mata-leão eu usei. Por exemplo, a gente não aprende muito sobre submissão, certo? Só que quando eu imobilizei o Uber, por exemplo, eu usei mata-leão. Ah, essa eu vou contar essa do Uber. E aprendi no sandá. Ah, tu imobilizou o cara. E usei mata-leão. E não sou do jiu-jitsu, mas eu aprendi no sandá. É verdade, tem uma cena, eu me lembrei agora da cena, tu segurando o cara assim, né? Eu te segurei, encaixou perfeito. Nunca encaixava nos meus treinos, mas nele foi perfeito. Eu falei, eita! Aí eu segurei aqui, travei e ele foi só derretendo nos meus braços assim. Eu falei, cara... Agora vai, tem que contar agora, né? Essa do Uber aí. Bota uma fotinha do Uber aí, pessoal. Essa foi uma das viradas de chaves também. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que me fez ficar famosa também na internet foi esse caso do Uber. Foi tipo assim, totalmente sem querer assim. Eu tava voltando da... Tava indo pra academia, eu gostava de treinar de madrugada, que não tinha ninguém na academia. E aí eu tava passando com o meu Peugeotzinho 206. E aí eu vi na radial um carro parado. E um cara espancando uma senhora. E aí eu parei o carro na hora e falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí eu parei, desci do carro. E aí quando eu fui até a situação, né? Ele entrou dentro do carro e andou um pouquinho mais pra frente. E nisso eu fui... Nem pensei, fui socorrer a senhora, né? E ela tava sangrando no chão. E ela, ele vai matar minha filha! Ele vai matar minha filha! Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu peguei a senhora no colo, levei até meu carro. E eu fui um pouco mais pra frente, que foi onde ele tinha parado. E ele tava lá surrando, a outra menina. Nessa que eu vi essa situação, eu não pensei duas vezes. Eu corri até ele. Aí eu dei um golpe na cara dele. Ele ficou meio tonto. Um soco mesmo, soco? Pau! Assim, um soco nele. Não sei se foi jab, não sei se foi direto. Não sei que eu dei um soco nele. Nisso ele ficou meio tonto. Eu puxei ele pela golinha e comecei a enforcar ele até ele desmaiar. E aí, nisso, assim, ele foi derretendo, derretendo. Nessa que ele derreteu, eu montei em cima dele. E amarrei os braços e as pernas dele pro cadarço do tênis dele. Tem vídeo. Tem vídeo no... É. Ah, tem que respeitar mesmo. Mas adrenalina é um bagulho de saco. Mas é isso que eu ia te falar. Adrenalina, as pessoas ficam nervosas. Eu falava seis vezes mais grossos do que... Na hora, eu falava... Tem no vídeo. No vídeo tem eu montado em cima dele assim. Eu ponho os dois braços pra trás! Caralho, parecia um cara, tá ligado? O Jorge da borracharia em cima do cara. E aí o cara... Calma aí, moça! Calma aí, nada! Afundando a cabeça dele, controlando os braços. Ah, ele falando calma aí, moça? É, e aí eu tive nos cadarços dos tênis dele. E as pessoas na volta? E aí tinha muito cara. Isso é só homem. Eu era a única mulher naquele lugar. E ninguém fez nada. Porque era muito de noite, entendeu? Tipo, se era muito... Ninguém, não tinha uma mulher na rua. Só eu e as duas mulheres. O que que ele era? Ele era um motorista de aplicativo. E aí ele queria cancelar a viagem. E queria tirar as mulheres do carro. No meio da radial. E elas falaram, não, a gente não vai descer. E ele começou a tirar elas da força. Aí começou. Elas começaram a bater nele, começaram a bater nele. E aí ele começou a espancar. Porque é muito mais forte, querendo ou não, né? Ele era muito mais forte. Tinha uma senhorinha de tipo... Acho que ela tinha uns 60 anos, assim. Ele arrebentando, assim, ó. Ele arrebentando. Era uma cena, assim, horrível. E aí quando eu vi isso, eu não pensei duas vezes. Acertei ele. Não, mas igual... Mas assim, ó. É... A tua consciência... E mesmo que tu ficou nervosa, tu foi muito bem. Tu foi muito bem porque... E foi automático. Eu não lembro de nada. Eu só lembro porque tem vídeo. É mesmo? Eu fiquei cega de raiva, de adrenalina. O Sandá, né? A tua arte marcial te ajudou muito. Sim. Porque foi no automático. E foi uma coisa que eu pensei que eu nunca ia usar. Que loucura, hein? Porque eu usava pra dar aula. Eu nunca pensei que eu ia precisar usar. Nunca precisei... Nunca acreditei que eu ia precisar, entendeu? E tipo assim, eu precisei usar o meu conhecimento marcial. Numa situação onde eu era a única que poderia fazer alguma coisa ali. Porque, meu, no vídeo. Tanto que no vídeo que você vai ver, saiu no Balanço Geral, no SBT, no Fantástico. Eu saio em todos os canais. Não, pode ser o Fantástico também. Saí. E aí, nesse vídeo, tá aí eu montado em cima do cara. E aí, tem uma parte que eu falo assim... É engraçado que todo mundo viu ele batendo e ninguém parou o carro pra ajudar. Porque tinha muita gente parada. Só que as pessoas estavam paradas assistindo a situação. Aí, o cara falou... Pô, eu vi ele te quebrando, pensei que ele era seu marido. Tipo assim, os caras não interviram. Porque eles pensaram que era, tipo, uma briga de marido e mulher, entendeu? É, daí tem uma frase. Não tem uma frase que diz, né? Como é que é... Briga de marido e mulher no cinema de mulher. E aí, foi isso. Tipo assim, tinha muito cara lá na hora. Que parou um ônibus. E aí, tipo assim, na hora que parou. E aí, que eu mobilizei ele. E, tipo, tinha plateia, tipo assim, assistindo. E aí, quando eu me deparei com aquela situação, eu falei... Eu sou a única mulher do... E eu fui a única a fazer alguma coisa. Porque se eu não tivesse feito nada, ninguém teria feito. Que loucura. Isso aí eu fico de cara também, né? E eu fiquei de cara, tipo assim. Na hora, eu fiquei muito mal. E aí, o que aconteceu? A polícia chegou... Mano, a adrenalina, como eu falei pra você, estava lá em cima. Bata louco, imagina. Eu estava tão nervosa, mas tão nervosa que a polícia chegou. Eu fiquei montada em cima dele até a polícia chegar. E tirei o cadarço do tênis. Não sei como eu consegui fazer isso. Eu tirei o cadarço do tênis dele. Amarrei os braços e as pernas dele. Não dá, não estou acreditando. Cadê a foto do nosso? Tem vídeo. Olha o vídeo. Depois eu te mostro o vídeo. Eu não sei se pode... O vídeo pode botar vídeo? Pode, pode, pode. Depende, porque depende da situação do... Tem no meu Instagram o vídeo, lá no fixado. E aí, tipo assim... Depois bota o Instagram dela também. Bota o Instagram dela pra gente dar uma olhadinha no Instagram. A gente conta algumas coisas do Instagram também, é legal. Fechou. Aí, tipo assim... Aí eu amarrei ele, etc. Aí quando a polícia chegou, aí o policial falou assim... É... E, nossa, que situação... Que não sei o que me explica o que aconteceu, montado em cima dele. Aí eu falei assim... Ainda bem que vocês chegaram, que a minha intenção era matar ele. Aí... Aí o... O mundo olhou assim pra mim e eu falei... Não, acho que eu não deveria ter falado isso, né? Acho que a situação não vai ficar muito boa pra mim, né? Aí a gente foi pra delegacia e etc. Foi também, teve que ir? Teve que ir, né? Fui. Tive lá que teve que fazer queixa e etc. E ele tava fazendo boletim. Ele prestou boletim. Ah, ele? E aí eu falei... É. E aí... E aí... Aí que quando o balanço geral foi lá atrás dele... Ele tinha histórico de agressão contra a mulher, já. Ah, viu? Ele tinha uma... Ele tinha uma faca no carro. Uber, né? E etc. Não sei se é por segurança dele. Então tu arriscou tua vida, na verdade. Eu arrisquei minha vida. Por exemplo, assim... Muita gente me criticou muito na época, né? Eu não acredito. Não, não, não. Eu não acredito. Mas eu até entendo. Não, eu não entendo. Eu não consigo entender. Pelo que tu contou agora, como é que eu vou entender um negócio desse... Tu foi muito bem mesmo. E se alguém te criticou, só é o cu de cachorro. Mas assim... Muita gente me criticou pelo seguinte... Então, se ele tivesse armado, que não sei o que... Gente... Ah, criticou, eu entendi. Se podia ter... A situação. E se ele tivesse armado? Se ele poderia ter morrido, que não sei o que... Falei, olha, se ele tivesse armado, ele já teria feito alguma coisa com as duas mulheres. Mas ele tava só na mão mesmo. Entendeu? Então, eu intervi com isso, entendeu? Essa foi a minha reação. Eu nem pensei. Eu simplesmente só agi. Foi completamente por isso. Que loucura, velho. Parabéns, velho. Que irada essa história, velho. Agora o Piseira vai botar ali, ó, o Piseira. Os vídeos da... Sabe o que é bizarro? Eu não queria... Tipo assim, quando aconteceu isso daí, todo mundo falou, mano, você vai ser preso porque você é arma branca, porque você é praticar arte marcial. E eu falei, o quê? Fiquei escondido em casa. Não acredito. Mano, o balanço geral foi até a minha porta. Acho que te acharam. Me acharam. Foi até a porta da minha casa pra fazer... Entrevista. Fazer entrevista comigo. E aí, falou, não, a gente não é... Parece que ligaram pra não sei quem pra conseguir meu contato, que não sei o que... Não foi com a... Como é que o cara te contatou agora pra vir aqui? Não. Não foi ele? Não. Não, só pra... E aí, tipo assim, um monte de gente foi... Um monte de gente foi, tipo, contatando e etc pra conseguir falar comigo. E eu falei, ai, meu Deus, eu fiquei com mó medo, sabe? Mas aí, quando torou a notícia... E o bagulho é bizarro de televisão, né? Tipo, eu ia no mercado e o mundo... Caraca, você foi a mina que bateu no cara! Eu falava, nossa, é... O cabelinho é o cabelinho. Nossa, porra. E é de capôs pro mercado. Todo mundo me reconhecendo. Você que foi a mina aqui. Mas dando os parabéns também. Sim, com certeza. Parabéns, não sei o que. Mas também não teve só parabéns, não. Eu tive de hater também. Não. Tinha uns caras que... É, tem... Os amigos dele. Não. Homem revoltado que, tipo, ah... Nossa, se fosse eu, o quê? Eu posso pra você. Tem comentário do YouTube. Se fosse eu, o quê? Se fosse eu, eu teria acabado com você. Tinha arrebentado. Você nunca teria feito isso comigo. Se fosse eu... Tu me mostra esse cara aí que a gente vai resolver esse negócio aí. Tem muitos. E foi muitos comentários. Faz tempo já? Ah, faz fim de 2019. Ah, então deixa assim. Mas tem muita, muita mensagem de... Nossa, se fosse eu quero ver se fosse... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o cadastro do tênis dele. Eu não acredito, velho. Mas Deus, vamos... Como é que vai? É a reportagem. Essa é do Balanço Geral. Aí pode botar, né? Aí, ó. Quem é aquela morena ali? É eu, velho. Tô cabelinho. Cabelinho, cabelinho. Olha eu montar nesse maté. Vai contando, vai contando. É que não dá pra você escutar a minha voz. Mas eu falo... Põe os dois braços pra trás! É bizarro, velho. É bizarro. Olha lá, eu amarrando meu cu de fora ali, ó. Aham. Olha só, tá bem demais. De onde eu arrumei essa força, eu não sei te explicar, velho. Que loucura, velho. Não dá pra acreditar. Olha lá a cabeça dele. Tem o som, vamos botar o som. Quero ver o som. Tá sem som, tá sem som. Olha lá. Tá sem som. É melhor evitar também. É melhor evitar. Só o som. Boa, boa. Olha só que loucura dos nossos. E ele já tá meio que... Parece que ele tá desmaiado. Mano, o Bata Leão encaixou muito bem. Sério mesmo. Olha lá, ele tava te quebrando. Eu pensei que era seu marido. Aham. O cara falou. Puta, não querido. Tinha muito cara. Aqui no vídeo não aparece. Mas aparece um cara só. Mas tinha muito cara lá. Tem mais... Tem alguma coisa a mais ou não? Ou era isso? Não é isso aí, só esse vídeo. Tá bom, tá bom. Mas... Mas tava bem diferente, né? Tava bem diferente, né? Tava. Cabelo moreno. Que loucura. Eu mudei. Agora eu tô loira. Chapinha pegou? Não. Não, eu tô loira porque... Acho que o preto me envelhece. É mesmo? Tô com crise dos quase 30, velho. Você acredita? Dos quase 30. Puta que pariu. E eu tô com 46 aí, Deus o livre. Porque quando... Tô com crise. Aí eu peguei o cabelo de pedidoiro. É, quando tiver 40 e poucos, tu vai ver a crise. Nossa, meu Deus. Porque assim, quando eu falava 42, as pessoas... Ai, nem parece. 42? Né? Porque daí tu tinha... Puta, 40. Não, não. Não, faz tempo, faz tempo. Mentiroso que dizia isso. E aí agora tu fala 46 e aí é 50. 46 não é 40. 46 é 50. Mas eu acho que quando eu chegar nos 40, eu vou ficar nos 40. Ah, é? Pra sempre. Todo mundo vai perguntar pra mim, eu vou ter 40. Ah, entendi. Ela vai manter o 40. Eu vou ter todo o Botox na minha cara, eu vou ser assim, ó. Travada. Eu não quero nem saber. Nossa. Mas eu vi um vídeo falando disso aí. Tem uma senhora que é do México, eu acho. Não sei se você deve ter visto esse vídeo, velho. Ela fez um negócio no olho aqui no... Pra tirar a pálpeza, né? Aí ficou um negócio assim, muito puxado mesmo e ela sai na televisão dizendo que não, meu médico é o fulano e tal. É tipo os pessoal que não usam bomba e falam, ai não, não, é natural. Puta, mas essa só eu não esperava que eu te contasse a história aí, eu não me lembrava disso aí. Que a riada era tu. Era eu. Que louco. Você acredita, meu? E foi tipo, mano, do nada. Quanto tempo ficou nessa coisa assim? Ficou muito tempo. Ficou muito tempo. Até hoje se pega assim, de gente falando, ah, vamos falar sobre... Eu fui na Luciana de Mendes, eu fui em todos os... Ficou complicado não, que brasileiro. A psique era exclusiva agora que tava contando a primeira vez, né? Ah, não, então... Então, eu viajei, então. Aí foi uma das coisas que... Tava todo feliz, né? Que porra. Foi uma das coisas que me fez estourar também na internet, como vai responder a sua pergunta. Mas é que foi muito legal, sabe por quê? Porque foi muito natural teu, tu não fez isso pra acontecer isso pensando... Eu me livre. Porque o pessoal fala pra mim, mano, você é a arma branca. Mas os policiais da negativa falaram, não, vai dar nada pra você, você é louco. Você salvou a vida de duas pessoas. É óbvio. E não vai acontecer nada com ele também. Aí eu falei, ah, sério? Falei, ele vai ficar presinho e daqui a pouco ele vai sair. E será que ele deve ter ficado famoso também, assim, pra parte negativa, óbvio, né? Então, o balanço geral... Porque eu lembro, só o balanço geral fez isso. O balanço geral conseguiu entrar em contato com ele. E aí... E também as meninas também falaram, comentaram na entrevista que eu fiz com a Júlia de Mendes. E elas falam, aparece as duas meninas, né? Agradecendo, protestava a vida delas, etc. E elas falaram que eles, na delegacia, ele falava, pelo menos eu deixei uma com o olho roxo. Ah, filha da puta, rapaz. O cara era uma desmoção. Tinha histórico de agressão. Tipo, ele era realmente um filha da puta, entendeu? Sim. E aí, tipo, porque é normal, não é normal você chegar e bater numa senhora, numa mulher, entendeu? Porque você se estressar e você sair na mão com uma pessoa que você nem conhece. Tipo, não é normal. Uma mulher ainda, mais mulher ainda. Então, pra um cara fazer isso, assim, ele já tá meio que acostumado. Mas antes disso...